Vamos aprender a fazer este corte no formato elipse, conhecido também como oval, utilizando a tupia? Para isso, nós vamos contar com o auxílio deste gabaritinho, uma peça bem tranquila de fazer. Olha, eu andei pesquisando bastante sobre este gabarito e os poucos que eu encontrei, que foram poucos mesmo, viu? Não foram muitos, não. Todos foram feitos com a madeira de compensado. Eu andei pensando, será que daria para fazer em MDF? Olha, talvez a parte de baixo dele, sim, porque o MDF é bem liso, vai facilitar bastante na hora de correr. Agora a parte de cima, onde ficarão as canaletas, esta com certeza não vai dar certo. O MDF é mais áspero e ali naquela canaleta vai precisar correr uma madeira para movimentação do gabarito. E o MDF, nesta parte, não vai ajudar muito, não, viu? Eu tenho aqui dois pedaços de compensado e este menor aqui eu vou utilizar para fazer a base. A gente não corta ele. Já este maior aqui, a gente vai cortar e antes nós vamos ajustar o disco da serra em 20 grãos. Uma vez ajustado o disco, a gente não mexe mais, pois todos os cortes, a partir de agora, serão feitos com o disco neste ângulo. Uma vez ajustado o disco, a gente não mexe mais, pois todos os cortes, a gente não mexe mais, pois todos os cortes, a gente não mexe mais, pois todos os cortes. A ideia é esta daqui, pois por esta canaletinha vai correr uma madeira também cortada em 20 graus. E agora nós vamos para a colagem. Como vocês podem perceber, este canto aqui, olha, este que vai aqui no meio, cortado a 20 graus é a 20 graus. Estes dois aqui não precisa, tá? Mas estes dois que vão formar este centro aqui, precisa estar cortado em 20 graus e vai ficar assim. Eu diria que aqui é a parte mais delicada, vai. A gente precisa ter mais atenção agora na peça, pois nós vamos colar estas quatro madeiras aqui. E aqui está o maior segredo. Tem gente que tem pinador, então você pode bater o pinador aqui. Como eu não tenho, eu vou apoiar aqui em cima de uma madeirinha. E eu, com um grampo de aperto rápido, eu vou colocar um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Prontinho. Pois o segredo aqui é o seguinte, olha. Vai correr uma madeira aqui. E outra aqui. Perfeito. Eu já posso colar as minhas madeiras aqui. Aqui. Vamos testar. Tá bom. E agora esta madeirinha aqui, a gente vai cortar dois pedacinhos de seis centímetros. E aqui, olha, eu vou colocar um parafuso cabeça francesa, tá? Ele vai ficar de baixo para cima, assim, olha. E agora a gente vai fazer um furo aqui com uma broca forte de 15 milímetros, apenas para esconder a cabeça do parafuso. Teste rápido, vamos ver. Esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Um para lá, outro para cá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. peça pronta é isso aqui o mais importante nesta peça, como eu falei são estas duas canaletas elas precisam estar perfeitas, bem alinhadas para que estas duas madeirinhas possam correr tranquilamente sem nenhum problema para que a peça venha a funcionar aqui agora é o seguinte sobre o acabamento final desta peça quatro sugestões aqui para você pode deixar do jeito que está olha, está bonito? não, não está muito bonito, claro como eu falei, o mais importante são as canaletas que estão funcionando a primeira opção era esta deixar do jeito que está uma outra opção acerta bem estas sobras aqui de madeira olha, pode cortar um quadrado bem feitinho maravilha uma outra opção terceira opção vou até marcar com uma fita crepe é você cortar o seu gabarito assim está vendo? tira estas pontas olha que bacana ficaria super bonito também agora as canaletas estão nas pontas e a outra sugestão é a gente cortar este gabarito na forma de círculo e é isto que eu vou fazer pois eu quero aproveitar esta sobra aqui e eu vou fazer dois manípulos para dar o aperto nestas duas madeirinhas aqui vou estrear a minha fresa nova só de faca esta fresa tem 55 milímetros e é isso que eu vou fazer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu já fiz meus dois manípulos para colocar aqui nos parafusinhos. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. A gente vai precisar de uma peça igual a essa daqui. Tem essa pequenininha e tem aquela minha grande para utilizar a tupia. E essa daqui eu fiz para utilizar com a guia copiadora. Mas olha só o que eu vou fazer nesta peça. Eu cortei este pedacinho de madeira, olha só. Lembrando, olha, esse aqui. Lembra bem o formato deste aqui. Porque aqui é o seguinte. Eu cortei também um pedacinho de 6 milímetros. Vai ficar aqui. E para preencher este espaço aqui eu também já cortei um pedacinho de pinos. E eu vou fixar estas madeiras. Porque aqui vai a tupia. E eu também tinha pensado em fazer apenas um furo igual este aqui, olha, para utilizar a guia copiadora. Mas pensando bem, eu vou fixar a base da tupia aqui. Vai ficar fixa. Eu acho que vai ficar mais bacana na hora de trabalhar. E aqui eu vou fazer dois furos. E um vai aqui. Neste aqui. E o outro 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 neste aqui. Aqui não pode apertar muito não, tá? Senão o gabarito não se movimenta. Ele fica levemente folgado mesmo. É assim mesmo. Olha só. Peça pronta. Muito bacana, viu? Depois de pronta a gente olha assim. É satisfatório. A gente vê que a gente conseguiu fazer. Show de bola, viu? Bonito. Gostei. Achei bacana. E aqui deixa eu passar uma informação super importante. O que define o tamanho da peça que você vai cortar. Que a gente vai cortar. Esta parte aqui de cima, tá? Onde está a tupia. O gabarito continua o mesmo. A base continua a mesma. E quanto maior esta peça aqui, maior o tamanho da peça a ser cortada. Por exemplo, eu montei deste tamanho aqui, tá? Eu vou me limitar somente a isto aqui. Eu não vou cortar nada tão grande. Caso um dia precise, queira cortar algo do tamanho de uma mesa, por exemplo. A gente aumenta esta parte aqui, ó. Mais distante a tupia aqui. Mais volta ela vai dando. E vai cortar ainda maior. Que bacana, viu? Gostei. Gostei demais. E agora? Bora testar. Mas antes, deixa eu passar aqui um segredinho para vocês. Para que estas madeirinhas possam correr aqui na canaleta com mais facilidade. Nós vamos passar aquela mistura de cera de abelha com óleo mineral. Só um probleminha, pessoal. Eu não tenho madeira para fazer este teste com vocês. Mas olha o que eu tenho aqui. Um fundo de guarda-roupa. Tá vendo? Fininho. Mas eu vou arriscar. Eu não vou deixar de testar esta peça com vocês, não. Nem que a gente não corte totalmente fora. A gente só risca. Mas eu vou testar. Vamos lá. E o segredo aqui é o seguinte. A gente tem que fixar o gabarito. Ele não pode ficar móvel. Você pode parafusar. Dependendo da madeira que você vai cortar. Pode parafusar. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar durex. 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 Nele também. Cola rápida. 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 Se inscreva no canal. Tá aqui. Olha que bacana. Ah, não aguentei. Tive que cortar realmente para a gente fazer este teste para vocês. Muito legal, pessoal. Muito bacana. Legal mesmo. Olha, já tenho projetos aí pela frente, viu? Tem um trabalho muito legal que eu quero fazer. Este foi o nosso trabalho de hoje. Espero muito que você tenha curtido. Não se esqueça de deixar aquele like porque ajuda muito aqui o canal. Tá chegando agora? Já se inscreva e ative também as notificações. Aguardo você próximo sábado, 5 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Muito bom. Olha isso.